Efésios 6, 10 Vamos ler juntos Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Amém, vamos, só o 10 Vamos entrar no outro sermão Vamos orar Deus, obrigado Obrigado pela saúde Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos Cada pessoa que o Senhor permitiu se deslocar até aqui, todos nós Fala aos nossos corações pela obra do Teu Santo Espírito Para que sejamos aqui alimentados espiritualmente Para a honra e glória do Senhor Para que as nossas vidas sejam frutíferas Nosso sorriso alegre Nosso coração leve Nossa mente arejada por Ti Oramos em nome de Jesus Cristo Amém Alguns assuntos sobre vida espiritual geralmente são mal compreendidos Alguns não Mas sobre batalha espiritual Ouvimos muitas coisas equivocadas Principalmente depois de tanto tempo estudando a palavra Você percebe quanto existe ensino errado nessa área sobre batalha espiritual Um dos perigos da batalha espiritual Desse assunto, a batalha espiritual A nossa luta espiritual Está no extremo de achar que tudo é batalha espiritual Imaginar que tudo que acontece na sua vida O diabo está no meio E está ali Causando confusão na sua vida Então você acorda pela manhã O pneu do seu carro está furado Que você fala É batalha espiritual Satanás mandou um prego aqui E colocou esse prego no meu pneu Aí você arruma o pneu do carro Quando você sai Você pega o engarrafamento Você fala É o demônio do tranca-rua Engarrafamento é demônio do tranca-rua Mas aí depois do engarrafamento Você consegue chegar na lagoa Rodrigo de Freitas Você está lá fazendo a sua caminhada Passa um passarinho E faz uma necessidade fisiológica no seu ombro E você diz É a pomba gira Pomba gira que passou aqui Gente, essa linguagem não existe na Bíblia Não existe esse tipo de coisa Não existe essa nomenclatura bíblica Não existe um versículo na Bíblia Que vai dizer Então Jesus encontrou com o tranca-rua E Paulo passou pela pomba gira Não existe Isso é uma linguagem assimilada de religiosidade afro Que vem para o Brasil culturalmente E alguns pastores assimilaram isso no seu dia a dia E a igreja começa a acreditar que existe esse tipo de coisa Não existe O que a Bíblia diz é que existem legiões, potestades, principados, poderes Aí sim, quer nominar, nomina como a Bíblia diz Então, em primeiro lugar, cuidado com a sua linguagem E cuidado com os extremos De achar que tudo é satanás Tem hora que até eu fico com dor de satanás Coitado, ele está lá distraído Você, coitado de satanás Você deve estar achando estranho eu falar isso Mas é verdade Ele é um anjo caído Nunca se esqueçam disso Pobre satanás Um anjo caído Um anjo caído Deve ser muito triste ser um anjo caído E não ter possibilidade de redenção E o pior é que ele gosta do que faz E faz bem feito Ou seja, matar, roubar e destruir Está certo? A minha misericórdia com satanás acabou aí Muito bem Segunda coisa É o outro extremo É a pessoa achar que nada tem a ver com influência espiritual É viver como se espiritualidade fosse uma ideologia Então eu sou ideologicamente um cristão Mas esse negócio de satanás Poder espiritual Anjos caídos Demoníacos Isso não existe Isso aí não tem nada a ver conosco Tudo é uma relação de causa e efeito Da nossa vida natural Isso é um equívoco Isso é um grande equívoco Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual Às vezes você está no fronte da batalha espiritual Às vezes você sente os dados inflamados do maligno Às vezes você sente Que está tomando pedrada e pancada do inimigo o tempo todo Porque o inimigo nos odeia Nunca se esqueçam disso O inimigo nos odeia Ele quer acabar com tudo e todos Não há um pingo de misericórdia no coração do inimigo Não há nenhuma intenção que não seja destruição Ele quer te destruir E às vezes você está no fronte da batalha Mas às vezes Deus te dá um refrigério E você sai do fronte E você está na cabana Descansando Tocando uma música com os amigos Você continua soldado E continua numa batalha Mas você não está no fronte Você está descansando Você está tendo o seu tempo de pausa Porque Deus lhe deu Mas às vezes você está ferido Às vezes Na batalha espiritual você está machucado E é tempo de cura E de cura espiritual também De um tempo em que Deus vai tratar o seu coração Vai usar vários meios para isso Portanto Não despreze Nem supervalorize A questão da batalha espiritual Temos que entendê-la À luz do que a Bíblia diz Do que a Bíblia diz O que a Bíblia diz Ande nesse caminho E você vai ficar com muita segurança Tranquilidade Vai ser bênção para você E você vai ser bênção Na vida de outras pessoas Ao explicar o que a Bíblia diz Sobre esse tema Já que a nossa vida é física Mas também espiritual E nós precisamos estar atentos Para isso O Dr. Martin Lloyd-Jones Pastor da Capela de Westminster Por muitos anos Ao citar Efésios Ele disse isso aí Não existe nada mais urgente E importante Para aqueles que se chamam de cristãos Do que entender E compreender O ensino desse trecho Da Escritura em particular Ele está falando sobre esse versículo O Dr. Martin Lloyd-Jones É muito conhecido Infelizmente faleceu Mas é muito conhecido Seus livros Seus comentários Pela profundidade Dos seus comentários Bíblicos E ele vai dizer Esse texto é central E o Dr. Lloyd-Jones diz o seguinte A única dificuldade Desse texto É que uma pessoa Que não tem relacionamento Com Cristo Não consegue entender Assimilar E aceitar Este ensino Porque ele é Um ensino Exclusivo Para cristãos E é verdade Só um cristão Pode entender O que significa Esse universo sobrenatural À luz da presença de Cristo E A nossa batalha Nesse universo Portanto Temos que entrar Nesse texto Com muita calma E por isso Eu vou pontuar Aqui um aspecto Da batalha espiritual À noite Eu vou falar de outro Aí você vai dizer Ah, pastor Mas à noite Eu não posso vir Aí você vê Depois pela internet Não se preocupe Não se desespere E o diabo também Não tem nada a ver com isso Ok? Calma Agora você vai falar assim Ah, pastor Eu... Bom Depois eu vou falar Outras coisas Que o diabo tem a ver Mas nós vamos pensar um pouco Sobre esse aspecto Então a primeira coisa Que nós precisamos entender É que esse ensino Ele tem muito a ver Com a nossa vida espiritual Max Turner Ao falar sobre Efésios Ele disse o seguinte Está lá no seu No data show Que Efésios É uma carta bem diferente Das outras Que Paulo escreveu Porque nessa carta Paulo faz um paralelo Com a carta de Colossenses Falando sobre a questão Mais profunda De nossa reconciliação Em Cristo e Jesus Que questão mais profunda É essa Sobre a nossa reconciliação Em Cristo e Jesus Paulo está preso em Roma Quando ele escreve essa carta Em 61 ou 62 Depois de Cristo Está preso Por causa do Evangelho Vem um dos seus discípulos Que se chama Tíquico Isso mesmo Tíquico E ele começa a conversar com ele E fala sobre os problemas Da cidade de Éfeso Da igreja em Éfeso E da cidade de Colossos Da igreja em Colossos Junto com Tíquico Está Onésimo Onésimo tinha sido escravo E dado muita dor de cabeça Para Filemon E eles estão juntos ali Se você quiser saber mais um pouco Sobre a fofoca Sobre Onésimo Eu posso depois Marcar um café para você E contar coisas Que você não sabe Sobre Onésimo Mas Onésimo está ali Convertido Junto com Paulo E Tíquico E Paulo diz para os dois Vocês vão pegar aqui Essa carta Que eu vou escrever Para a cidade de Éfeso Essa carta para a cidade de Colossos E essa carta para Filemon E vocês vão levar essas cartas Então empreendem viagem juntos Tíquico e Onésimo Eles vão até Éfeso Entregam essa carta Que acabamos de ver Vão até Colossos Na cidade de Colossos Entregam a carta Aos Colossenses Que nós temos E Onésimo E Onésimo vai acertar Suas contas Como um bom devedor Que era mais cristão Agora convertido E por causa da conversão Ele tem que acertar Sua vida anterior Com Filemon Que era seu antigo patrão E aí nós temos também A carta de Filemon Nós temos essas três cartas Desse contexto Isso é muito interessante Que você pode ler E aproveitar Muito sobre essa história Qual era a preocupação Que traz essa correlação Na carta de Colossenses E a carta aos Efésios Paulo está preocupado Com a visão equivocada Daqueles irmãos Sobre a batalha espiritual Tanto em Colossenses Quanto na carta aos Efésios Paulo diz Nós vivemos uma batalha espiritual E o cristão tem que entender Qual é a sua vida Nessa realidade espiritual Por exemplo O paralelo é claro Efésios capítulo 1 Verso 9 Efésios 1 9 Volta um pouquinho Para você ver Paulo diz assim Desvendando-nos O mistério Da sua vontade Segundo o seu beneplasto A vontade de Deus Que propuserem em Cristo O que Cristo Tem a ver com essa história Da ação de Deus Ele fez convergir nele Em Cristo Na dispensação Da plenitude dos tempos Todas as coisas Tanto as do céu Como as Da terra Aí nós olhamos O versículo 20 a 23 Desse mesmo capítulo 1 De Efésios E diz assim O qual exerceu ele Em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos Está falando sobre Deus Pai A ação dele Fazendo assentar a sua direita Nos lugares celestiais Acima do que Acima de todo Principado E potestade E poder E domínio E de todo nome Que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro E pôs todas as coisas Debaixo dos pés Para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é seu corpo A plenitude Daquele Que a tudo Enche Em todas as Coisas Capítulo 3 Versículo 6 De Efésios A saber Que os gentios São co-herdeiros Membros do mesmo corpo E co-participantes Da promessa Em Cristo Jesus Por meio do Evangelho Aí você Passa para frente Depois de Efésios Vem a carta de Filipenses E depois da carta de Filipenses Você vai encontrar Colossenses Colossenses capítulo 1 Verso 19 Em diante O texto vai dizer Porque Aprove a Deus Colossenses 1 Verso 19 Que nele Ou seja em Cristo Residisse toda a plenitude E que havendo Feito a paz Pelo sangue Da sua cruz Por meio dele Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Que é sobre a terra Que é nos céus E a vós outros também Que outrora Erais estranhos Inimigos no entendimento Pelas vossas obras malignas Agora porém Vos reconciliou No corpo da sua carne Mediante a sua morte Para apresentá-vos Perante ele Santos Inculpáveis E irrepreensíveis E é interessante Que nós percebemos Capítulo 2 De Colossenses Último paralelo Versículos 14 e 15 Vira a página aí Ou dependendo da bíblia Que você tiver Está na mesma página Colossenses 2 14 e 15 Cristo Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava De ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Encravando-o na cruz Vamos ler o versículo 15 E Despojando Despojando Os principados E as potestades Publicamente As expôs ao desprezo Triunfando deles Na cruz Pronto Esse é o paralelo Volta lá para Efésios Capítulo 6 Qual a intenção Qual a intenção De Paulo Qual a intenção Do apóstolo Paulo Colossenses e Efésios A partir do momento Que você crê Em Cristo Jesus Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Todo principado E potestade Não tem mais Autoridade Sobre sua vida espiritual Qualquer ação Do inimigo É menor Em sua vida Do que a ação De Cristo Jesus Então o cristão Não precisa E não pode Ter medo Na batalha espiritual Porque quem nos guarda É Cristo O nosso general É Cristo Então nós não temos Que ter medo De batalha espiritual Nós não temos Que ficar angustiados Com batalha espiritual Porque o inimigo Já foi exposto Publicamente Ao desprezo Isso não nos traz Imunidade total Nós podemos ainda Viver momentos De grande conflito espiritual Mas nunca seremos Completamente derrotados Poderemos ser machucados Em alguns momentos Mas nunca derrotados Porque a nossa vitória Está em Cristo O fato de pertencermos Ao corpo de Cristo Jesus O fato de sermos corpo Membros uns dos outros E a cabeça ser Cristo Jesus Nos dá essa segurança Nos dá essa tranquilidade E por isso Nós precisamos estar atentos Para essa realidade espiritual Não bobear Com essa batalha espiritual Mas ao mesmo tempo Não ficarmos desesperados Por causa da realidade Da batalha espiritual Que nós estamos inseridos Vai com calma Vai com calma Porque as notícias São boas Charles Hendon Spurgeon Disse o seguinte Vamos ler juntos lá Meus queridos irmãos Não podemos nem sonhar Em conceder trégua Para o mal Não podemos supor Que ele está longe de nós E que tudo vai bem Isso é um erro mortal Um erro mortal Não Satanás está preocupado Com outra coisa Não está preocupado Comigo Não está nem aí Para nós Eu não sinto Batalha espiritual Pé de mim Cuidado Cuidado Esse não é Esse não é O ensino bíblico Por isso O apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios Usa esse versículo 10 Agora vamos Para o versículo 10 O que ele quer Nos ensinar Ele quer ampliar A nossa visão Sobre a batalha espiritual Ele quer que entendamos Que existe uma dimensão Na batalha espiritual Que às vezes Não é muito perceptível Mas que ela existe Existem dimensões Que são evidentes Você consegue ver claramente Que aquilo ali É o inimigo Que está agindo Mas existem Dimensões Na batalha espiritual Que você não percebe O que o apóstolo Paulo Vai dizer No versículo 11 De Efésios 6 Que são as ciladas Do diabo Está vendo aí No versículo 11 São as ciladas Do diabo Ele diz Cuidado com as ciladas Do diabo Com as armadilhas Do inimigo Porque essas armadilhas Elas são construídas Para você não perceber Você já viu Aqueles filmes Que o Sylvester Stallone Está lá Novinho Ele está sempre novo Nos filmes E tal E aí Ele está numa floresta E ele é lançado Sem nada Só com uma faca No meio da floresta E de repente Ele faz uma armadilha E o sujeito Vem e pisa Naquela cilada Pisa naquela armadilha E aí fecha na perna Ele cai E você fala Yes E o Sylvester Stallone Sai vitorioso Como sempre E aquela intenção Daquela cilada Daquela armadilha É prejudicar alguém E ser montada De tal forma Que a pessoa Que ao se aproximar Não perceba Isso é uma cilada Existem ciladas espirituais Existem ciladas espirituais Existem ciladas econômicas Existem ciladas De relacionamento Existem ciladas E o texto vai dizer Cuidado com essas ciladas Porque elas têm dono E o dono É aquele maldoso Que só quer matar Roubar e destruir Quais são essas ciladas? Olha o versículo 10 Ele vai dizer Quanto ao mais Sede fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder A intenção De Paulo É usar aqui no grego Uma conclusão Essa expressão Quanto ao mais Quando ele escreve ela Tem a ver com Depois que eu disse Tudo o que eu disse Eu quero que agora Você perceba o seguinte Essa é a ideia Dessa expressão O que ele disse Sobre cilada Do inimigo Anteriormente Na carta aos Efésios Quais são essas ciladas Que nós podemos perceber? Capítulo 2 Versículos 1 a 3 No texto de Efésios A primeira cilada Que pode passar despercebida Está em Efésios 2 De 1 a 3 Deus nos deu vida Estando vós Mortos nos nossos delitos E pecados Nos quais andastes Outrora Segundo o curso Desse mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito Que agora atua Nos filhos da Desobediência Entre os quais Também Todos nós Andamos outrora Quais eram as características Segundo as inclinações Da nossa carne Segundo a característica Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos Portanto Éramos por natureza Filhos da ira Ou seja Contrários A justiça de Deus Como também os Demais A primeira cilada Mas Essa é a fórmula Então ser desobediente Andar segundo o curso Desse mundo É uma cilada A pergunta é Quem está fazendo A nossa agenda Essa é a pergunta Quem está fazendo A nossa agenda O nosso dia a dia Nossos valores Nossa visão de vida Quem está influenciando Nosso pensamento Essa é uma cilada Que o inimigo pode usar Usar um monte de coisa Para influenciar Seu pensamento Contrário A palavra do Senhor E de repente Você começa a relativizar A palavra de Deus E você cai na próxima cilada Que é o verso 17 Do capítulo 4 Vamos lá para você ver Verso 17 Do capítulo 4 É quando a palavra de Deus Se torna Não mais o curso Aquilo que me orienta Na minha jornada Mas outra coisa Toma esse lugar Qual é a outra coisa Ele diz Isto portanto Digo no Senhor Testifico Efésios 4 17 Que não mais Andeis Como andam Os gentios Como é que um gentio anda Alguém que não tem vida com Deus Na vaidade Dos seus próprios Pensamentos É quando alguém Se acha bom demais A vaidade Do pensamento Do gentio É essa Romanos capítulo 1 Vai dizer Que o gentio É aquele Que se inculca Por sábio Mas ele na verdade Se torna cada vez mais Louco Então a segunda cilada Que a gente percebe E uma é consequência Da outra É que a partir do momento Que eu não sigo mais O curso Traçado por Deus Eu começo a escrever A minha agenda E começo a perceber Que os gentios Até que tem Certas Opiniões interessantes Sobre vida espiritual Que eu estou falando E você começa a fazer Aquilo que Salmo 1 Diz que você não deve fazer Que é sentar na roda Dos Descarnecedores O que tem de roda Descarnecedores Sendo frequentada Por cristão É aos montes Óbvio Ninguém está falando De mosteiro Muito pelo contrário Deus nos enviou Ao mundo Você tem que ter amigos Cristãos Sentar com seus amigos Cristãos Almoçar com seus amigos Não cristãos Viajar com seus amigos Não cristãos Almoçar e jantar com eles Não tem problema nenhum Sentar-se a roda Dos escarnecedores É quando você permite Que a opinião deles Construa no seu coração Uma agenda De vida Esse é o problema E aí O passo seguinte Será a negação A gente tem um exemplo Muito forte De uma pessoa Que foi muito bem Pastoreada Teve um excelente pastor Mas negou o pastor dele Chamado Pedro O pastor era Jesus Cristo Ele começou a sentar Na roda dos escarnecedores E negou a Cristo Três vezes Por quê? Porque ele tinha vergonha De se identificar Como cristão Porque ele tinha medo De se identificar Como cristão Porque ele achava Que identificar-se Como cristão Naquela roda Seria prejudicial A sua vida E isso acontece Muito hoje em dia Nas atuais Ciladas Que o inimigo Arma Para muitos cristãos Colocarem seus pés Quando acham que Não, eu não quero ser radical Ninguém está falando Para você ser radical Só está dizendo Cuidado com as armadilhas Então o cristão Tem sim Que conviver Com pessoa não cristã Vocês tem que ter Amigos não cristãos É importante Viajar Conversar Trabalhar Dialogar Mas ser sal E luz Ser sal E luz Nesse ambiente Porque os sãos Não precisam de médicos E sim os enfermos Falou Jesus Não é isso? E nós temos a mensagem Que cura Que vem de Cristo E ele cura Pela ação do Espírito Santo Graças a Deus por isso Olha o verso 18 Do capítulo 4 De Efésios Temos que Tomar muito cuidado Porque se você Ficar obscurecido De entendimento Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar Alheio A vida de Deus E isso é algo Muito gentílico Não cristão Por causa da ignorância Em que vivem Pela dureza Do seu Coração A outra armadilha E eu vou encerrar aqui Com esse último exemplo Esse último tópico A outra armadilha É quando você Fica alheio Às coisas de Deus Perceba A sua mente Caiu na armadilha De pensar E seguir o curso E a agenda Desse mundo Ponto 1 Depois você pega E senta numa roda De pessoas Que não tem os mesmos valores De visão da vida cristã E começa a assimilar Esses valores E dizer Não, isso aí Até que faz bem sentido A Bíblia diz isso Mas não é bem assim O mundo mudou O mundo está moderno E não sei o que E você começa a confundir as coisas Nós não somos contra a modernidade De maneira nenhuma Apesar da roupa A gente usa iPad Ninguém está dizendo isso O problema É esse terceiro e último passo Dessa batalha espiritual Construir uma agenda Onde você vai ficar Alheio de Deus Ralph Neibor Usa uma expressão Muito interessante Ele diz Que o cristianismo O cristão É como uma águia Uma águia E ele tem duas asas Ele voa Para onde quiser O Senhor dá forças Para ele Ele é veloz Ele é ágil Ele tem uma visão Ampla Não é? O cristão é uma águia O problema É quando esse cristão Amarra uma das asas E ele diz assim Não, a minha agenda Ele começa a ficar alheio Dessa agenda de Deus A minha agenda Só cabe ir à igreja Ao domingo Aí ele bate só uma asa Ele bate só uma asa Ele esquece da asa Que é a vida devocional Diária Semanal A importância Da sua vida Com Deus Então ele amarra essa asa E ele diz Não, domingo eu vou na igreja Já está ótimo O que acontece com uma águia Que só bate uma asa Lá em cima Ela não vai para lugar nenhum Ela vai ficar rodando 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 Até cair Da mesma maneira É aquele outro cristão Que criou uma agenda Alheio A agenda de Deus E ele diz assim Não, eu faço a minha devocional Vai lá batendo uma asa Eu faço a minha devocional Todo dia Eu leio a bíblia Todo dia Deus me conhece Eu não preciso ir à igreja E viver na comunhão Dos irmãos Nada disso Para que isso? Bate só uma asa Resultado? Roda E cai Não sai do lugar Ainda se fere tudo Deus nos chamou Para viver uma agenda Onde Deus não está alheio Mas ele faz parte Integrante Diariamente Eu leio a palavra Eu oro Mas eu também tenho vida comunitária E isso faz com que o cristão Bata as duas asas E ele avança Ele cresce Ele tem uma visão ampla Ele é uma pessoa Que Deus dá a vitória Dia após dia João Calvino Disse O seguinte Vamos ler juntos? Se o Senhor Está nos ajudando Com seu extraordinário poder Nós não temos razão Para ficarmos Resolutos na batalha O Senhor está nos ajudando Com seu poder Não fique resoluto na batalha Amplie a visão Perceba dessas ciladas Essas armadilhas Sabe por quê? Último slide aí Tio Carlos Porque nós precisamos Entender Que na nossa jornada Nessa dimensão da vida cristã Quero colocar o último slide aí Por favor Nós precisamos entender Que nessa jornada Da vida cristã Deus tem Derramado sobre nós Graça e misericórdia O texto de Efésios Vai dizer que a luta É nossa Mas as armas São de Deus Ele nos dá a força Quer ver? Mais um Aí Vamos ler juntos? Deus já te deu A força E as armas De defesa E de ataque Para vencer A batalha Espiritual Ele já nos deu E nós vamos ver isso Ao longo dos próximos Sermões Ele nos concedeu isso Portanto vamos ampliar A nossa visão Sobre batalha espiritual Não é só aquela Que você vê Às vezes por aí Tão evidente Pessoas endemoniadas Não Existem ciladas De pensamento Ciladas do coração E nós temos que repreender Ficar atento Orar Bater essas duas asas Ter uma visão ampla Para que a nossa vida Possa fluir com tranquilidade Porque ninguém Nenhum cristão Nenhum cristão Foi salvo por Cristo Jesus Para ser um derrotado Nós vamos tropeçar Vamos cair Vamos tomar uma pedrada aqui E acolá Vamos nos machucar No meio dessa batalha Ninguém é perfeito Mas quando nós temos Essa consciência Buscamos o Senhor Deus nos abençoa Ele nos restaura Ele nos dá força E aí nós começamos A viver uma agenda Realmente muito equilibrada Nada de extremismos Sobre batalha espiritual Nada disso Vá com calma Com equilíbrio E você vai sentir Uma alegria muito grande Vinda do Senhor Jesus Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Somos tão frágeis Mas ao mesmo tempo Tão fortes Somos suscetíveis Senhor A todo tipo de cilada Mas o Senhor Pode nos livrar De cada uma delas Por isso pedimos Abra os nossos olhos Para que possamos pisar Em terreno sólido Para que o nosso coração Seja guardado Debaixo da bênção do Senhor Que o que pensarmos Agrade ao Senhor E o que fizermos Glorifique o Teu nome Obrigado Senhor Pela autoridade Que o Senhor nos dá No nome de Cristo Jesus Pois nós oramos Dendo a Tua bênção Em nome de Jesus Cristo Amém Agradecime Agradecimos Obrigado.